Chegou a hora da sucesso, mostrou pra você como é que você pode presentear bem agora no Natal comprando com preço baixinho, gente, e montando seu mostruário pra ganhar dinheiro também, né Erika? Isso mesmo, você vai encontrar muita novidade do nosso sucesso, você pode também acessar a nossa loja virtual que é sucessojoias.com.br Olha, você pode montar um mostruário como esse aqui que a gente te mostrou agora, né, o pessoal aqui na loja vai te ajudar também e comprando peças baratas, que não pra revender, aqui a partir de quanto? Isso, conjuntinho por R$ 1,90, tá? Já na caixinha, ou então brinquinhos no mesmo preço R$ 1,90, olha aí, na caixa já pra você revender, ou presentear, um presente legal, pagando baratinho mesmo R$ 1,90, a partir daqui? R$ 2,90, tá? Conjuntinhos também na caixinha, pulseirinhas, vários modelos, tá? Corrente de compingente, olha as pulseirinhas, a variedade, gente, de produtos, isso aqui é legal porque você monta um mostruário e fica fácil de revender, o mínimo de quantas peças? R$ 10,60, tá? A partir daqui R$ 3,90? Isso, R$ 3,90, outros modelos de corrente de compingente, tá? Brincos de outros modelos, brancelê, anéis Você tem que vir mesmo e conferir, tá? E montar o seu mostruário, sozinha ou com a ajuda aqui das vendedoras pra que você já monte o mostruário, saia vendendo e ganhe dinheiro E pra presentear agora também no final do ano, tem dois endereços de sucesso pra você Isso, em Santa Mara, Avenida Guarapiranga, 752, loja 95 Telefone 55239696, essa loja tá aberta todos os domingos, tá? E? Tuiuti 2664, telefone 2949988 Sucesso! Corra! E? E?